Nesse terceiro exemplo com o correct score, eu vou usar aqui uma estratégia diferente. Eu vou fazer uma freebet no 0.5, no under 0.5 gols, como você pode ver. Eu coloco ali a 21, na odd 21 tem 4 dólares. Esses 4 já são correspondidos de imediato. E eu coloco alto fecho para sair a 20 na odd 20. Então, essa é uma estratégia que você pode estar fazendo para garantir o primeiro tempo no 0x0. Então, é algo que eu faço muito também, uma forma de proteger caso não saiam gols. E você vai minimizar o seu head ou até sair no lucro. Então, observe que já foi correspondido os 50 dólares, já entraram no mercado. E já foi correspondido agora, no lei, quase mais de 15 dólares. Então, eu já estou ali no green, 0.67. E aí, só é aguardar. Então, falando um pouquinho dessa estratégia aí, o que ocorre é o seguinte. Momentos antes do jogo, no caso aí o jogo começava às 4h45, eu fiz essa entrada às 4h32, ou seja, 13 minutos antes. Então, já começa a haver uma movimentação. E ali havia uma situação ideal, porque havia um gap. Então, quando eu coloco ali a minha entrada 21, onde havia 4 dólares, já correspondeu esses 4 dólares e faltava os 46. Então, fica todo mundo ali esperando que apareça dinheiro para poder ser correspondido. E no meu caso, eu coloquei o alto fecho para que seja colocada a saída automaticamente a 20. Eu coloco a 21 e a saída 20. Se você não se recorda o que é alto fecho, vê lá no módulo de software que você vai ver essa estratégia. É uma forma do software mesmo colocar a sua saída automaticamente. Então, aí agora eu fico só aguardando ser correspondido. Ainda são 4h37, já tem ali 30 dólares correspondido, falta só 20, 20.78. E isso aí vai servir para amortizar o meu head, caso o jogo termine 0x0. Esse jogo aí é entre a Juventus e a Atalanta. Você vai ver mais adiante as horas das equipes. Então, agora basta aguardar ali ser correspondido. O jogo está prestes a iniciar. São 4h38, falta 7 minutos. E esse é o momento que os traders começam a movimentar. Todo mundo fica ali posicionado, coloca o dinheiro no mercado e pronto. Eu já fui correspondido. Eu já dei uma pausa e já adiantei aqui para você ver o início do jogo. Então, já estamos aí com um minuto de jogo. Minha freebet está montada no menos 0.5 gols. Então, veja que é uma freebet de 47 dólares e 28 centos. E como eu já disse, ela vai servir apenas para proteger caso termine 0x0. Então, o head que eu vou ter lá no correct score, ele vai ser... E aí eu vou te mostrar as odds, ó. As odds da Juventus, 2.10 aproximadamente. E da Atalanta ali a 3.7. Então, é um jogo onde tem um favorito, que é a Juventus, que joga em casa. E você já vê ali que eu já fiz a entrada no correct score. Entrei na odd 10, como você pode ver. E nesse momento, a Atalanta pressiona. Então, o visitante está pressionando. Está jogando melhor. E isso força ali uma pressão do mercado para baixo. Então, o ideal é que a Atalanta não fizesse o gol. Mas, como vocês vão ver, ela vai fazer. O melhor dessa estratégia é quando a equipe da casa, a equipe favorita, no caso, abre o placar. Mas, vamos aguardar aí. Não deu em nada essa cobrança de falta. Eu já pausei e voltei aos 15 minutos, quase 16 minutos. A Atalanta abre o placar. Então, minha proteção ali no menos 0.5. Foi embora. Não tem problema nenhum. Eu já estava com um green de 3.60. A intenção não é essa. Não é ter esse green. A intenção única de fazer essa proteção é você, no caso, poder... Caso o jogo termine 0 a 0 o primeiro tempo, você pegar o red que você teve lá no correct score e eliminar ele com esse green. Que, na maioria das vezes, é maior. Porque, como você viu, é uma freebet grande, de 47 dólares. Então, se você tem um red lá no correct score, esse green aí compensa. Ainda sobra. Ainda tem lucro. Pronto. Já finalizou aqui o primeiro tempo. O jogo terminou o primeiro tempo 0 a 1. E já voltei com o segundo tempo, onde a Juventus teve logo um pênalti, né? No início da... Aos 53 minutos. Um pênalti a favor. E agora você pode estar se perguntando por que eu não fechei minha posição no final do primeiro tempo. Então, são duas as razões. A primeira, é como eu já te falei em vídeos anteriores, eu coloco uma stake pequena. Então, essa stake de 10 dólares aí não vai fazer diferença caso eu venha a perder. Porque se a Atalanta fizesse o 0 a 2, eu perderia tudo. Mas a Juventus, por estar jogando em casa, está no seu mando de campo, tem uma equipe qualificada. Então, eu acreditei que poderia haver um empate logo no início do segundo tempo. Então, é um risco calculado. E também com uma stake baixa. Então, eu me dei ao luxo de ficar no mercado exposto. E aí, aproveitei o gol da Juventus. Então, observe que agora eu só vou esperar que as odds se estabilizem no correct score. Tudo no correct score demora um pouco. Então, você tem que aguardar aí alguns minutos. Até a odds se estabilizar. E você fechar. Porque a ideia no empate é que você feche a operação. Mesmo que haja a possibilidade da Juventus virar o jogo. Mas você também tem a possibilidade da Atalanta. Que não é um time bobo. É um time que sabe jogar. De ele fazer aí o 1 a 2. Então, aguardemos aí alguns minutos. Essa odds vai descer. E nós vamos fechar o trade. Veja que é demorado. Então, você tem que ter aí realmente... É por isso que é importante que você não coloque um valor que você não pode perder no correct score. Porque tudo aqui é muito lento. Então, você vai ver que vão passar aí pelo menos uns 3 minutos. Até essa odds estabilizar. Eu já estou com um gruinho ali de 7.65. Mas imagine que fica oscilando. 2.34. Então, demora um pouquinho até estabilizar. E você fica exposto. A um gol aí da Atalanta. Se fosse da Juventus, não. Estava tranquilo. Mas, se a Juventus marca... Se a Atalanta marca... Você perde toda a sua stake. Então, ela vai descendo ali gradativamente. Um detalhe interessante é que se a Juventus estivesse aí massacrando a Atalanta, estivesse em cima... A pressão de descida seria bem grande. Então, nós conseguiríamos fazer um gruinho aí bem maior do que vai ser feito. Eu vou fechar aí com um gruinho de 100% da stake. Mais de 100% na verdade. Porque aqui eu já estou trabalhando... Descontando a comissão. Então, eu vou ter um gruinho de 10.13. Vou fechar a minha posição. Aguardar um pouco mais para descer. Até ali a 10.13. Veja que tudo depende muito também da pressão da Juventus. Se a Juventus estivesse em cima da Atalanta, depois do empate... Essa odd desceria ainda muito mais. Então, observe. Vai descendo. E como para mim é suficiente esse lucro aí de 100% da stake... Eu vou posicionar ali. E vou fechar meu trade. Fazendo aí um edge. Lembre que eu poderia também fazer aí uma... Uma free bet. Colocando ali os mesmos 10 dólares. Pensando na possível virada da Juventus. Mas não é isso que eu faço. Eu estou satisfeito com o meu gruinho. Então, por essa razão, eu fecho. Porque também você pode correr o risco de fazer a free bet. A Atalanta marcar o segundo gol. Como foi o que aconteceu. Nesse jogo, a Atalanta fez 1 a 2. E depois, no final, a Juventus empatou com outro pênalti. Então, eu já coloco ali a saída. 10.13. Tem 111 dólares na minha frente. E eu aguardo até ser correspondido. Veja que é uma oscilação muito grande nesse momento. Pronto. Trade fechado. E nós encerramos aí mais um exemplo do Correct Score.